O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Jesus diz, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Isso está em Lucas 16, versículo 18. Por que será que ele interrompe o assunto da lei, do versículo 17, o anterior, para falar de adultério e divórcio? Ele não interrompe. O assunto aqui ainda é a lei, e você só entenderá isso se ler o que Paulo escreve em sua Carta aos Romanos, que é o Evangelho explicado. Lá diz assim, Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 1 e em diante. A questão é, pode um morto guardar a lei? Não! E por acaso não é assim que Deus vê o crente em relação à lei? Na mesma Carta aos Romanos diz, Agora, mortos para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos em novidade de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 7, versículo 6. Agora, veja como tudo está maravilhosamente conectado a este capítulo de Lucas, onde nós lemos que quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Lucas 16, 18. O assunto aqui não é divórcio, mas adultério, caso o vínculo não tenha sido desfeito pela morte. Por isso o apóstolo Paulo explica, Vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Romanos 7, 4. Se agora nós pertencemos a Cristo, como continuar pertencendo à lei para a qual nós morremos? Querer viver sob ambos, Cristo e a lei, é adultério. Além disso, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 5, 1. Isso significa que aqueles que creem em Jesus são justos aos olhos de Deus. E Paulo escreve a Timóteo que a lei não é feita para os justos. 1 Timóteo 1, 9. Nos próximos três minutos, Jesus fala de um rico anônimo e de um mendigo chamado Lázaro. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri